Quem tá de frente, o preto é todo rir, vem me despertar Pode com o bode, com o bode aqui, pode com o bode aqui, vem pro rosto É no convívio com os amigos que o tempo vai destruir É no convívio com os amigos que o tempo vai destruir É no convívio com os amigos que o tempo vai destruir É no convívio com os amigos que as grandes tai 8 Essa é no convívio que o tempo vai destruir Quanto abraça Quanto abraça Quanto abraça Quanto abraça Quanto abraça Chichi rolinha vai salvar Chichi rolinha vai salvar De rolinha, vai voltar No bom hadito, Titi Uhu, uhu, uhu Uhu, uhu, uhu Bode, bode, bode aqui Bode, bode, bode aqui Vem pro roto, da Eb soltado do Titi Bode, bode, bode aqui Bode, bode, bode aqui Vem pro roto, da Eb soltado do Titi É no convívio com os amigos que o tempo vai descer Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou Esse é o bonde da praça Esse é o bonde da praça Ponga braça Passa! 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 É quem não vai voltar pra você ir bon brewing um Titanic